Beleza, então o que você quer são stories de qualidade no Instagram. Não tem problema, eu tô aqui pra te ajudar e hoje eu tenho várias dicas pra fazer com que a qualidade dos seus stories, sabe, atinja um novo patamar, independente se você usa iPhone, se você usa Android. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que eu posso te ajudar. Vamos então pra primeira dica do nosso vídeo, galera. Parem de botar a culpa no smartphone de vocês caso a qualidade dos seus stories não esteja lá grandes coisas, tá bom? Vocês vão notar que ao longo desse vídeo eu vou dar várias dicas que só mostram que o nosso smartphone é uma ferramenta e como toda ferramenta, você precisa saber usá-la da forma adequada pra que você tenha bons resultados. Hoje em dia, os telefones têm uma inteligência artificial que realmente facilita muito a nossa vida. Porém, se você não facilitar a vida do smartphone, levando em consideração alguns conhecimentos de iluminação, de áudio, você vai acabar, obviamente, deixando de aproveitar toda essa inteligência, toda essa conveniência que a tecnologia nos fornece. Então, tendo dito isso, bora pra próxima dica. Ué, o que vocês estão fazendo aí? Vamos aproveitar então pra partir pra nossa segunda dica, galera. Iluminação. Se você quer ter uma boa qualidade nos seus stories do Instagram, não tem jeito, você precisa se preocupar com a iluminação dos seus vídeos, tá bom? Nenhum telefone é capaz de produzir imagens de alta qualidade se você não fornecer luz o suficiente para eles. Porque os sensores da câmera dos telefones, eles são muito pequenininhos, muito menores do que de uma câmera de verdade, uma câmera profissional. Então, você precisa fornecer bastante luz pra que eles consigam captar os detalhes da sua imagem. Na verdade, além de você entender que você precisa de bastante luz, você precisa saber se posicionar em relação à luz. Por exemplo, essa posição aqui, com o sol atrás de mim, não é uma posição muito inteligente de se gravar. Você precisa sempre estar de frente ou um pouco na diagonal pra fonte de luz que você tem pro seu vídeo. Isso vai fazer com que ou você esteja bem iluminado, ou que pelo menos você desenhe certas sombras no seu rosto de forma inteligente, tá bom? Se você se põe contra a luz, com a luz vindo de trás de você, a tendência é que você fique muito mais escuro do que você gostaria. Hora da próxima dica, galera. Você também vai precisar se preocupar com o áudio. Quando eu digo se preocupar com o áudio, eu não tô falando que você precisa sair agora correndo e comprar um microfone externo pro seu smartphone. Porque hoje em dia, cada vez mais, os smartphones estão ficando com microfones muito bons. Capazes de captar muito bem a sua voz. Mas um dos cuidados que você precisa ter, por exemplo, é em relação ao local onde você tá gravando. Por muitas vezes, a gente grava os nossos vídeos, os nossos stories em ambientes extremamente barulhentos. Então a gente tem que tomar um cuidado com isso, porque por mais que a imagem seja muito importante, o nosso áudio também é importante demais, galera. O áudio equivale a pelo menos 50% do vídeo. Porque se o áudio estiver ruim, você não consegue passar a mensagem que você quer transmitir através do seu vídeo, beleza? Então tomem cuidado, procurem estar em um ambiente onde não tenha muito barulho ambiente realmente, ou barulho externo, muitas pessoas falando. Porque isso com certeza acaba comprometendo um pouco a mensagem que você quer passar. Outra dica muito simples, ainda relacionada ao áudio, é se mantenha próximo ao microfone. Se mantenha próximo ao smartphone. Repara como a qualidade da minha voz vai caindo conforme eu vou me afastando do celular. Então, sempre que possível, fique o mais perto que você puder do seu smartphone enquanto você estiver gravando, beleza? Próxima dica, galera. Escolha bem as câmeras que você vai usar no seu smartphone. Por mais que a câmera de selfie seja a mais confortável de ser utilizada, porque a gente está se vendo o tempo todo, ela não é a que tem a melhor qualidade no seu telefone. Então, sempre que possível, use as câmeras traseiras como eu vou mostrar agora. Por exemplo, eu espero que vocês estejam conseguindo ver uma diferença de qualidade considerável entre essa câmera que está me filmando agora e a de selfie. Porque essa aqui é a câmera principal. E essa aqui é a ultra grande angular, que pega muito mais coisa e com certeza também tem uma qualidade um pouco melhor do que a câmera frontal. Cara, eu vim aqui no shopping comer alguma coisa que está chegando perto da hora do almoço. Eu já estou morrendo de fome e é impressionante. Conforme a gente vai andando pelos lugares, todo mundo hoje está produzindo conteúdo de alguma forma, galera. Pessoas das lojas, enfim, todo mundo com o celular na mão fazendo stories. Então, é importante, inclusive, para o seu negócio, você tentar garantir uma boa qualidade nos seus stories. Já, já eu continuo com as dicas para vocês. Ah, muito bem. Vamos lá, galera. Agora, vamos passar para a próxima dica. Se você quer ter o máximo de qualidade possível nos stories, você não pode fazer os vídeos diretamente pela câmera do aplicativo do Instagram. É importante que você faça com a câmera nativa do seu celular e depois você faça o upload desse vídeo lá para o Instagram. Vou te explicar o porquê. O algoritmo do Instagram, ele já nativamente, ele vai imprimir uma compressão nos vídeos que você for subir pela plataforma. Se você fizer o vídeo, os stories direto pela câmera deles, pode ter certeza absoluta que essa compressão vai ser ainda maior. Eu não preciso nem te dizer o que acontece se você estiver fazendo esse upload por um Android, direto no aplicativo do Instagram. mais compressão e mais degradação da imagem, por mais que você esteja usando um Android topo de linha. Inclusive, agora eu quero aproveitar para dar algumas dicas, especificamente para você que usa Android. Pode parecer um pouco contra intuitivo, mas acredite se quiser. Você que tem Android, a última coisa que você quer fazer é subir um vídeo para o Instagram, para os stories em 4K, por exemplo. com a qualidade máxima que o seu telefone é capaz de gravar. Quão mais pesado é o vídeo que você subir para a plataforma, mais compressão o Instagram vai aplicar nesse vídeo. Então, o que eu sugiro? Você vai filmar, sim, em 4K, mas ao invés de subir esse vídeo direto para o Instagram, você vai precisar entrar em um editor de vídeos, por exemplo, o CapCut, que eu já fiz vídeo a respeito aqui no canal e exportar esse vídeo em 720p. Ou seja, você vai fazer um downscaling, você vai diminuir o tamanho desse arquivo. E aí, quando você subir ele para o Instagram, para os stories, a compressão vai ser muito menor. Só ratificando e reforçando. Essa dica agora que eu dei é especificamente para Android, beleza? E não para iPhone. Ah, Gabriel, mas que discriminação. Só porque eu tenho Android e eu tenho que fazer isso, quem tem iPhone não precisa dessa trabalheira toda? Pois é, galera. Infelizmente, o Instagram é uma rede social que foi desenvolvida inicialmente para o sistema iOS e até hoje em dia ela é melhor otimizada para os iPhones. E é por isso que nesse segmento a gente tem que fazer essa diferenciação. E eu tenho que dar essa dica que é específica para você, usuário de Android. Bom, galera, para encerrar esse vídeo eu tenho uma dica de ouro, então, para todo mundo, agora não é só mais para quem usa telefones Androids e é uma configuração que você faz dentro da sua conta do Instagram para que você possa mandar vídeos em alta qualidade. Na verdade, não só vídeos, foto também, tá bom? Então, olha só, você vai entrar nas configurações da sua conta do Instagram, como você está vendo aqui que eu estou mostrando, meu telefone está aqui na mão, gravando a tela para vocês darem uma olhadinha. E aí você vai em conta. Depois de ter clicado em conta, você vai em uso de dados e, por fim, você vai selecionar o carregamento de alta qualidade. Essa configuração pode te ajudar a dar um boost, dar uma melhora na qualidade dos vídeos que você sobe para a plataforma. Bom, galera, então é isso aí. Essas eram as dicas que eu tinha para compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Espero que isso ajude vocês a filmar com um pouco mais de qualidade, já preparar o arquivo de vídeo que vocês vão fazer para o Stories do Instagram com mais qualidade, porque isso com certeza vai facilitar também que seus Stories tenham uma qualidade ainda maior. Beleza? Então, por hoje eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam de deixar um like e se inscrever aqui no canal. Eu sou o Gabriel, vejo vocês agora no próximo vídeo. Um forte abraço e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho